E aí, meu povo! Bem-vindos a mais uma aula nossa, bem-vindos a nossa continuidade de integral indefinida. E agora a gente vai definir integral indefinida, beleza? Se liga! Trazendo a definição de integral indefinida, com alguns conceitos que eu já vi nas aulas anteriores, de primitiva, de constante, beleza? Olha só! Chamamos integral indefinida de uma função f, a expressão fzão de x mais c, sendo esse fzão uma primitiva de f, tá? E esse c, uma constante real qualquer, ok? Eu vou denotar, ou seja, eu vou usar que simbologia? Eu vou denotar a integral indefinida por isso aqui, ó, esse szinho assim, essa cobrinha esticada, tá? f de x, dx. Como é que eu leio isso? Esse é o símbolo de integral, tá? Então a leitura será integral de f de x, f de x, dx, tá? Traduzindo essa definição por denotação, o que é que acontece? Eu tenho esse símbolo, eu faço desse jeito, de f de x, dx, integral de f de x, dx, integral indefinida de f de x, dx, será o quê? A expressão fzão de x mais c, onde é esse fzão de x, quem é a primitiva da f e esse czão, quem é uma constante real, tá bom? A gente vai estar usando essa escrita para encontrar resultados de integrais indefinidas. Integrais indefinidas nada mais são de que procura de funções primitivas que geraram a função do, da integral, tá? Eu vou falar desses nomes aqui, ok? Isso é uma primitiva dessa função aqui, que é derivada da primitiva, claro. E aí, para encontrá-la, eu vou usar a integração, que é a operação contrária, por assim dizer, da derivação. Eu derivei e agora vou voltar para a primitiva, tá? Através da integração, ok? Seguimos. Então, meu povo, o que acabamos de ver com a definição de integral indefinida? Vimos essa definição, ou seja, integral de uma função de uma f de x dx, integral de uma f de x dx, é a primitiva dessa f mais c, tá? É uma primitiva, na verdade, é uma fzão de x mais c, que significa aqui uma primitiva qualquer para essa função, beleza? Onde esse c equivale a uma constante real, ok? Só para recapitular, pela escrita aqui matemática, esse símbolo, esse tracinho assim, esticadinho, né? Em meio a um do lado, é o sinal de integração ou soma. Entenderemos melhor, porque também é considerado como sinal de soma, quando virmos integral definida, beleza? Bom, f de x, que está lembrando o quê para a gente? O diferencial de uma função, tá? É o integrando, tá? Esse f de x dx é o diferencial de uma função, porque esse f aqui é a derivada de alguém. Quem é esse alguém? A minha primitiva, tá? Então, aqui também equivale ao diferencial. Então, o diferencial está diretamente ligado ao processo de integração, beleza? E a f, apenas a função, que é a derivada de alguém, é uma função integrando, tá? É a derivada de alguém. Bom, vamos para a parte mais prática, exemplos, numérios. Então, integral de uma f de x dx. Vixe, Celso, não tem função? Claro que tem, meu povo. Que função está aqui? Quem é a minha f? A minha f de x é simplesmente 1. Ou seja, derivei alguém que dê 1, tá? Quem é esse alguém? x. x mais uma constante. Porque qualquer, por exemplo, x mais 3, qual é a derivada da função, né? Se a fzão fosse x mais 3, a derivada disso aqui, quem é? 1, que é a derivada de 3, a 0, que é igual a minha f de x, que é igual a essa função que está aqui no integrando, beleza? Então, integral de dx é como se fosse integral de 1 vezes dx, ou seja, é x mais c. E esse c é uma constante real. A gente vai ficar repetindo isso. Esse c é qualquer número aqui. Poderia ser um k, que a gente estava vendo na aula anterior como um k. Talvez para o que você quiser, contanto que você estabeleça que ela é algo real, tá? Prosseguindo. Essa aqui a gente já viu, no formato de comparação com primitiva e sua derivada, a gente vai estar vendo, né, agora com a simbologia de integração. Integral de x elevado a 10 dx. Quem é a primitiva para dar x elevado a 10 dx? Bom, se aqui é derivada de alguém, esse expoente, como é uma função potência, foi subtraído uma unidade. De quem? De alguém uma unidade maior. Ou seja, um x elevado a 11. E quando derivo, desce 11 e fica 10. Mas não tem 11 aqui. Então, para equilibrar, divido por 11. Como vimos na aula anterior. Dá uma volta lá na aula e a gente enxerga. x a 5 sobre... x a 5 sobre 5, tá? Repare que se você deriva isso aqui, vai dar 11 x a 10 sobre 11. E simplificando, apenas sobra x a 10. Mas qualquer outra função, né, que tenha essa expressão acrescida de uma constante, né, qualquer função nesse formato que eu derivo vai dar x elevado a 10. Sendo que essa constante é real. Beleza? Mesma coisa. x elevado a 7 dx. Integral de x elevado a 7 dx. x elevado a 8 sobre 8. Mais uma constante qualquer. Então, essas primitivas todas, ao serem derivadas, vão dar x elevado a 7. Como resultado da expressão da derivada. Beleza? Seguindo. Então, eu vou continuando. A partir daquela ideia que vimos agora de expoente inteiro, né, a priori expoente inteiro. Mas isso vai valer para qualquer expoente real, porque as derivadas de funções potências são expoente real. Como é que a gente procede? Basta descer o expoente e subtrair uma unidade. Beleza? Bom, x elevado a menos 3 não é diferente. Quem derivaria para que desce x a menos 3? x a menos 2. Quando eu derivo x a menos 2, o menos 2 desce e vai ficar menos 2, menos 1. E dá menos 3. Beleza? Eu tenho que pensar. Aqui, eu tinha um determinado valor que, diminuído, né, deu esse. Resultou nesse aqui. Para dar menos 3, eu tenho que ter menos 2, menos 1. Ok? Porém, eu devo dividir por menos 2. E quando descer aqui, vai simplificar e só vai sobrar 1. Beleza? E o x menos 3, consequentemente. Mais a constante. E qualquer derivada, derivando essa expressão aqui, qualquer que seja esse número real, vai dar x a menos 3. Beleza? Arrumando, deixando bonitinho, vai ficar menos 1 sobre 2x ao quadrado. Estou descendo bonitinho. Mais a constante. Com essa constante, já que eu arrumei, real. Então, no final da expressão, você bota bonitinho só para explicar, ó, essa letra aqui significa uma constante real. Então, essa é a resposta da integral de x elevado a menos 3 dx. Da integral indefinida. Que é a procura da primitiva. Então, integral de x elevado a menos 18, significa x elevado a menos 17, tá? Sobre quem? Menos 17. Mais a constante. Ou seja, arrumando, menos 1 sobre 17, x a 17, mais a constante, com a constante, um número real. Bom, agora que a gente viu esses exemplos, né, até aqui, a gente já consegue meio que generalizar quando eu tiver uma função potência, tá? Tal que esse expoente é diferente de... Menos 1. Já vou falar porque serve apenas para valores diferentes de menos 1 mais à frente. Beleza? Mas, por enquanto, guarde essa restrição. Se eu tiver uma função potência com expoente diferente de menos 1, na próxima aula a gente vai explicar porque deve ser diferente de menos 1. Mas, quem já lembra de derivadas direitinho, deve já saber do que eu estou falando. Se liga. Então, se eu tenho uma função potência, tá? Qualquer expoente aqui real, ok? A integral dessa função potência é a base, que é x, né? A função de base x, ok? Tal que o expoente é alfa mais 1 e eu tenho que dividir por esse expoente também, alfa mais 1. Então, a integral de x elevado a alfa, dx, desde que esse alfa não seja menos 1, será x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, que é o que está acontecendo sempre que trabalhamos para encontrar essa função derivada. Beleza? Mais uma constante. Com essa constante, um número real, tá? Então, aqui podemos dizer que é a nossa primeira fórmula de integral, tá? A integral não é mais 0 que a volta da derivada. Eu estou procurando quem eu derivaria para dar esse resultado. Beleza? Pelo menos a integral é definida. Olha só. Vamos se ligar e utilizar direto essa fórmula. O que significa isso? Se você quiser reescrever, senão você já pode fazer direto. Mas eu vou fazer bem passo a passo. x elevado a dx dividido por x elevado a 20 é o mesmo que x elevado a menos 20 vezes dx. Isso é a mesma coisa que isso. Eu escrevi de outra forma. Para eu enxergar o alfa bem melhor. Ou seja, derivada de uma integral de uma potência, isso é x elevado a menos 20 mais 1 sobre menos 20 mais 1 mais a constante. Eu já posso fazer direto. Estou fazendo bem devagar para que a gente se ligue. Ou seja, menos 20 mais 1 menos 19 dividido por menos 19 mais a constante, com essa constante real. Só não arrumei o finalzinho porque aqui está sem espaço. Mas aí você desce, deixa o expoente positivo, fica mais bonitinho. Tá? Então, aqui também é a potência integral da raiz quadrada de x dx. É a mesma coisa que x elevado a meio dx. Tá? Ou seja, como é uma potência, o alfa é um expoente real, eu tenho x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais a constante. Logo, isso vai dar meio mais 1 3 meios sobre 3 meios. Repare, faça o seu trabalho contrário para conferir, se você tiver em dúvida. Se eu derivo isso aqui, desce 3 meios, diminui 1 ou fazíamos lá em derivada. Então, vai ficar 3 meios simplificando que o 3 meios some, né? Dá 1, na verdade. E vai. Mais C. Arrumando, isso vai dar 2 terços, né? Aqui eu só estou fazendo conta, tá? Conta básica. E raiz quadrada de x ao cubo mais C com C pertencente a R. Beleza? Essa eu vou resolver aqui em cima. Não vai caber. Integral dx sobre raiz quinta de x. Isso eu posso reescrever como x elevado a menos 1 sobre 5. Que aqui é 1, né? 1 sobre 5. Está embaixo. Subi. Menos 1 sobre 5 dx. Potência. Onde meu alfa vale menos 1 quinto. Isso será x elevado a menos 1 quinto mais 1 menos 1 quinto mais 1 mais a constante. Ou seja, x elevado a menos 1 quinto mais 1 tirando o MMC menos 1 mais 5 4 quintos sobre é 4 quintos, né? 4 quintos, né? 5 4 quintos. Ou seja, arrumando 5 sobre 4, né? Eu aqui conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda aquela regrinha de divisão básica que a gente aprende lá no sexto ano que aqui é um número dividido por outro. Então, conserva esse e multiplico pelo inverso da de baixo que é 5 quartos. Então, 5 quartos vezes raiz quinta de x a quarta mais a constante com essa constante pertencente a R, tá? Então, qual é a resposta dessa integral? É a primitiva 5 quartos vezes raiz quinta de x a quarta mais C com essa constante pertencente a R e se a resposta são as primitivas que são respostas da integral de dx sobre raiz quinta de x Beleza? Vou parar por aqui Próxima aula a gente continua integral e definida e vamos lá Curte, compartilhe, se inscreve se não escreveu Abração e até Valeu!